O Brasil vai parar, porque esse segredo ninguém vai acreditar. Vai parar o Brasil, pode entrar os convidados aí. Entra aí. Olha aí, tô vendo que eles estão com bastante pressa, né? Tome. Televisão é dinheiro, gente, por favor, é. Senta aí. Perdão. Quem que tá sentado aí? Qual o seu nome, senhores? Josh. Josh? Josh. O senhor tem um sotaque diferente, né? Não, sotaque nenhum. Eu sou de São Paulo. Josh. O senhor é de São Paulo? Josh. E o que o senhor faz, seu Josh? Empresário. O senhor Josh é empresário? Empresário e patrão desse rapaz. Empresa de que que você tem, Josh? Temos um andar inteiro na Faria Lima. Na Faria Lima? É isso. É? É uma empresa do ramo financeiro. Ah, financeiro. Na Borba Gato Towers. Então é só nos fala com o que é que você tá mexendo, né? É financeiro. Mercado financeiro. Entendi. Deve ter alguma coisa escondida aí, né? Não tem nada pra esconder sobre isso, mas eu sim, eu tenho um segredo pra contar. Você tem um segredo? Você que vai contar o segredo aqui pra nós. Eu tenho um grande segredo pra contar. Você que procura a nossa produção, então. Eu procurei sua produção. Tá certo, então. E você, rapaz, qual o seu nome? Parker. Parker. Parker, o nome é estrangeiro. É diferente, é diferente, é diferente. Sua mãe é brasileira? É brasileira. E teu pai também? Meu pai nasceu no Paraguai, mas considero-se brasileiro também. E por que esse nome é americano, rapaz? Ele gostava muito do Peter Parker, né? O Homem-Aranha. Ah, entendi, teu pai era fã do Homem-Aranha. Exatamente. Agora sim, entendi. Exatamente. E fala que você, então, é funcionário dele. Sim, sou o gerente faxinal, o faxineiro. O gerente faxinal? Gerente de faxinas. Ele, você, mas você chega a pegar na vassoura, faz a limpeza ou você só gerencia? Não, não. Aí que tá o problema. Não. Aí que tá o problema. Com todo respeito... Calma, eu vou perguntar pra ele primeiro. Com todo respeito, senhor Rodiochi. Depois o senhor fala. Me surpreende bastante, Kleber. Eu, que sou um funcionário assíduo e bastante respeitoso, senhor Rodiochi, ele me trazer pra aqui pra revelar um segredo que ele poderia ter falado comigo na empresa, né? Tivemos diversas oportunidades de conversas. Tá, mas nós não estamos botando isso em questão. Tô perguntando pra você se você mete a mão na massa ou se você só gerencia a faxina. Não, não. Eu sou bastante trabalhador, sou especialista em faxina, sou um dos melhores faxineiros. Você que limpa. Se alguém me gera privada, você chega, pega o pano, passa o desinfetante e limpa. Eu uso mais Clorox, uso outros produtos, mas sou eu. Você confirma aí, seu Josh? Tem que confirmar, é verdade. Ele sabe que eu sou um excelente funcionário. Ele é um grande funcionário. Não poderia ter que o doutor Josh ter me chamado aqui. Então ele é um grande funcionário que o senhor tá dizendo aqui pra nós. Grande funcionário. Grande funcionário. Grande funcionário. Um dos melhores faxineiros, de verdade. Eu tenho muita experiência no mercado. Vocês se dão bem, então. Muito bem. Muito bem. Com certeza. Por isso me surpreende, João. Porque poderia ter tido um encontro em outro momento pra ele falar isso. E você é... E ele me trouxe aqui em rede nacional. Parker. Parker, isso. Você tá chateado, tá magoado com o senhor Josh por ele ter... Não, ele me decepcionou. Eu, eu... Desculpa, senhor Josh, mas eu estou realmente bastante decepcionado porque... Como mencionei anteriormente. Olha, eu esperava que um grande funcionário meu fizesse algo desse tipo. Como assim, gente? Eu não fiz nada. O senhor me chamou aqui. Eu só estou aqui à mercê. Ele tá falando que não fez nada. O senhor chamou ele aqui. A mercê da sua escolha... É o segredo que eu tenho pra revelar. Uma escolha que me surpreende bastante. Parker é um grande funcionário da minha empresa. Sou. Um rapaz que trabalha sempre desse jeito. Muito bem arrumado. Sim, minha faxina assim. Faz faxina desse jeito. Sou. Um rapaz exemplar no trato com as pessoas. Mas por que você está decepcionado com o Parker? Eu estou lembrando da decepção que foi flagrar as buscas dele no Google, no computador de nossa empresa. O senhor andou mexendo nas minhas buscas pessoais. Ele não tem autorização pra mexer nos computadores. O Brasil vai parar porque está revelando, meio que está começando a revelar o segredo. Que tem a ver com o Google. Durante uma faxina ou outra. Ele mexe no computador. Acessamos as câmeras de segurança da empresa. Peraí, Brasil. Vamos parar. Bom, mas será que o Parker não poderia estar pesquisando sobre o novo desinfetante? Inadmissível. Uma vassoura nova que pudesse limpar melhor a sua empresa. João, o meu profissionalismo me surpreende às vezes. Eu jamais usaria inspegente de trabalho. Parker. Algo que não tivesse relação estrita com as minhas faxinas. Você não sabe o que você está falando, Parker. Eu sei bastante bem, senhor. Você não sabe o que... Com todo respeito. Vamos ouvir o Parker. Eu sei bastante do que eu estou falando. Parker, você já pesquisou o que no Google? Olha, minhas pesquisas giram em torno de produtos de limpeza, vassouras e algumas vezes pornografia. Pronto. Pronto. Pornografia não tem nada a ver com trabalho, Parker. Pesquisa. Pesquisa. Tem sim, porque às vezes existem manchas de sêmen. Eu tenho que dar um jeito. Então onde são essas manchas de sêmen? Eu lhe pergunto, doutor Josh. Nem, Parker. Essa informação complica, complica. Josh, o senhor... Eu vou revelar em segredo. O senhor é casado. Graças a Deus. Diz ele, desculpa. Vou meter um pouco, mas diz ele. Então, manchas de sêmen na sua empresa. Mas aqui, minha aliança aqui. De quem será? Olha aqui, minha aliança aqui. Alianças não garantem casamento, senhor Josh. Com todo respeito, devido respeito que eu lhe tenho, não garanto. Ele está falando que tem manchas de sêmen na sua empresa. O senhor está falando que é casado. Poderia ter uma amante, alguma coisa. Talvez o tenha. Não passo minha mão no fogo para o Josh. Para o senhor Josh. Esse não é o ponto. Não é o ponto. O segredo que o senhor está falando não tem nada a ver com isso. Tem a ver, um pouco, sim, com o malcaratismo. Não posso dizer assim. Essa acusação é séria, hein? Me surpreende. De veras. Chamou o faxineiro de malcaratismo. Me surpreende de veras. Porque o segredo que eu tenho para contar demonstra a falsidade desse rapaz. Chamou de falso, de mentiroso. Não sou, João. Mentiroso. Uma coisa que eu não tenho no seu... Fazendo várias buscas. Jamais. Na minha empresa, no Google. Jamais. Ele não pode acessar esses computadores. Eu gostaria de ter um objeto que pode dizer um pouco. Da onde? Estou bastante curioso. Vamos fazer esse objeto. Só quero tirar uma dúvida antes. O senhor, por acaso, você tem certeza que foi ele que fez essa busca aí? Certeza. Não tem como garantir. O teclado do computador tinha desinfetante? Tinha cheiro de algum produto de limpeza? Não? É o que eu digo, João. Então o senhor não pode ter certeza. Afirmações totalmente levianas. Não pode ter certeza. Totalmente levianas, senhor Josh. Nada é mais forte que imagens. O senhor viu na câmera? Viu na câmera. Então, o senhor tem algum objeto, alguma coisa que pode ajudar a contar esse segredo? Tenho. O senhor pode trazer para nós aqui, produção? O que é isso, Brasil? É a hora virar assim para frente. Olha, ele é novo. Ele é novo. Muito me surpreende que o senhor Josh tem um segredo relacionado à cerveja. Isso é uma cerveja. Uma cerveja alemã. Cerveja alemã. Eu não tomo cerveja. Nada da Alemanha te faz lembrar de alguma coisa, não? Hein? Absolutamente. Me surpreende muito o senhor me trazer para me contar um segredo sobre a Alemanha. Eu tenho, sim, um grande segredo para contar. O senhor sabe muito bem. Eu tenho, sim, um grande segredo para contar. O senhor Josh vai contar um segredo para contar. O senhor Josh, com o devido respeito. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você antes, tá? Você bebeu no trabalho. É isso? Jamais. Nunca bebeu no trabalho. Estritamente profissional. Nunca bebeu. Estritamente profissional. Então, o senhor Josh pode contar... Mas a Alemanha não remete nada para ele. Remete, sim, ao 7 a 1, quando eu chorei copiosamente na empresa. E você não baixou nenhum curso de alemão. Baixei, sim. Eu tenho bastante interesse na cultura alemã, mas me surpreende trazer uma cerveja, sabendo que eu não suporto cerveja. Nunca gostei, sempre falei para a cerveja. Não é por causa de uma cerveja. Então, seria por quê? Por que o senhor traz? Para, para, para tudo. Você é moleque? Calma, gente. Moleque, com o devido respeito. O senhor vai tomar no suco. Olha, gente, eu vou ter que botar vocês para fora do programa. Vocês não têm respeito aqui pelo programa. Não, eu mantenho o respeito. Eu falei com o devido respeito e mandei ele tomar no cu. Mas eu avisei antes que tinha respeito. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui. Fazer uma pergunta para você. Faça. Sou novo. Sou novo. Mas ele vai te revelar o segredo. Eu estou curioso para saber. Você tem problema de coração? Talvez eu tenha. Talvez tenha. Talvez eu tenha. Você está preparado para ouvir esse segredo? Não estou preparado. Ninguém nunca se tapa no segredo desse. Produção, traz o papel aqui para ele. 12 anos de trabalho. Traz o papel, por favor. Olha, isso aqui é a nossa produção. Está trazendo esse termo de responsabilidade aqui, tá? Se você tiver um ataque do coração para contar qualquer coisa, é por sua conta. Nós não temos nada a ver com isso. Assina aí. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo da morte. Assina aí. Um faxineiro jamais tem medo da morte. Assina aí que ele vai contar o segredo. Ele já vai assinar a demissão também. A demissão me surpreende. Se ele sobreviver, o senhor dá para ele depois. Tá bom? Vamos ver quem assina o que, então. Então vamos ver. O senhor Josh vai contar o segredo agora. Vamos para a justiça. Está preparado, senhor Josh? Eu estou completamente preparado. Então, por favor, conta o segredo, senhor Josh. Parker. Parker. Estou a escutar. Pode só falar. Para tudo, para tudo. Brasil, vocês vão ouvir o segredo do senhor Josh agora. Todo mundo, muita atenção. O Brasil vai parar agora, hein? O Brasil vai parar. Pare. Vai, senhor Josh. Parker. Pois fale, senhor Josh. Estou preparado e a justiça nos aguarda, dependendo do que for. Sim. Sou eu. Sou eu mesmo. Eu tenho um segredo para revelar. Eu estou sabendo disso. Foi revelado no início do programa isso. Você utilizou os computadores da minha empresa, Parker. Utilizei com muito prazer e respeito. Parker, você baixou curso de alemão no meu computador, Parker? Baixe aí. O que isso tem a ver comigo e com o seu segredo, senhor Josh? Gostaria de saber... Estou perplexo. Qual o segredo, Josh? Irt libidisch. Não. Não acredito, Josh. Irt libidisch. O que? Irt libidisch. O que é isso, Brasil? Irt libidisch. Não acredito, gente. Eu sei falar. Eu te amo em alemão. Não acredito que o senhor fez isso comigo. Esse é o segredo, ele sabe... Eu não acredito que ele fez isso comigo. Mas isso é uma transição. De todas as línguas que ele poderia ter aprendido, o alemão e o eu te amo. Por favor, João, isso é coisa que se faça com um funcionário fiel como eu. Ninguém é alemão. E você sabendo que ele estava fazendo curso. Eu só queria motivá-lo e aprender mais uma língua, mas ele é orgulhoso. Toda minha paixão, senhor Josh. E vou te mandar embora, você está demitido por jornal. Eu não me importo, o que me importa é o que o senhor sabe falar. Eu também não me importo que você tocou punheta em cima do meu computador. Eu sou o professor no meu computador. Isso, para mim, ainda é de bicicleta. João, como se compara? Eu te amo em alemão. Uma das maiores traições que eu já vi na televisão brasileira. Eu te amo em alemão. Ele poderia aprender a qualquer língua. E o que me diz? E o que me diz? E o que me diz? E o que você está demitido? E você perdeu o emprego por causa de uma porra de um curso de alemão. Eu estou devastado, João. Brasil, vamos terminando aqui. Pode ir embora, por favor? Você quer ficar chorando aí? Fica chorando. Fica chorando à vontade. Não consigo me ver. Brasil, muito obrigado pela audiência de todos. Não acredito. E até mais, até uma próxima, revelando todos os segredos que vocês quiserem saber aí. Tá bom? Beijão para vocês. Tchau. Tchau, Brasil. Não acredito. Não acredito que isso aconteceu comigo. Não posso acreditar. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja habitual. www.ermeserenato.com.br Beijo. E aí E aí E aí E aí